Depois de 40 dias, a Plataforma X, o antigo Twitter, obteve autorização para voltar ao ar no Brasil. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ordenou a Anatel o reestabelecimento do serviço em até 24 horas. Agora, a Anatel precisa notificar as operadoras de internet para a volta da rede social ao ar. A empresa de Elon Musk atendeu às exigências do STF, como a nomeação de um representante legal no país, o bloqueio de contas investigados por atos antidemocráticos e o pagamento de uma multa de mais de 28 milhões de reais. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil em Brasília, e neste vídeo eu falo das indas e vindas do conflito entre Musk e o Supremo brasileiro envolvendo o X. Especialistas entrevistados pela BBC News Brasil avaliaram que a pressão de investidores, o esgotamento de recursos judiciais e críticas internacionais podem ter motivado o recuo da empresa e de Musk. Roberto Kanter, professor da Fundação Getúlio Vargas e especialista em empreendedorismo, disse que a decisão parece muito mais econômica do que uma concessão política. Kanter destaca que a Starlink, companhia de internet que tem grande atuação na região norte do Brasil, é uma grande aposta econômica dos empreendimentos de Musk e acabou afetada por todas as questões do X no país. De acordo com o jornal Correio Brasiliense, representantes de fundos de investimento que têm negócios com Musk disseram que o conflito com o STF abriu as portas para uma retração nos investimentos e afastamento de novos interessados, gerando desconforto e pressão. Desde que Elon Musk foi incluído no inquérito das milícias digitais, que apura a existência de uma organização supostamente montada com verba pública para atacar o sistema democrático brasileiro, os confrontos entre o bilionário e o supremo se intensificaram. Musk já chamou Moraes de ditador do mal, fez comparações com vilões do cinema e acusações de censura, tudo em posts no próprio X. Em meados de agosto, a plataforma fechou o escritório no Brasil, demitiu os funcionários e tirou a sua representação legal. Na sequência, Moraes ordenou o bloqueio da operação no Brasil. Nesse meio tempo, ainda houve mais um lance importante nessa disputa. O X apareceu disponível para alguns usuários no Brasil por algumas horas. Segundo a empresa, isso aconteceu por uma troca de servidor na internet, e que foi algo temporário e, abre aspas, inadivertido. Embora o comunicado oficial negasse uma tentativa de driblar a justiça, Moraes afirmou que ocorreu uma dolosa, ilícita e persistente recalcitrância. E citou um post de Elon Musk no próprio X como, segundo Moraes, uma evidência de provocação ao judiciário brasileiro. Para Canter, da FGV, o X no Brasil tem mais valor do ponto de vista simbólico para os negócios de Musk do que no âmbito econômico. Canter diz que o volume de usuários ativos do X no Brasil nem se compara de outras redes mais populares, como Instagram e WhatsApp. Mas como é uma mídia muito utilizada pelos influenciadores e formadores de opinião, passa a ter um peso simbólico que, por vezes, é maior do que o econômico. Nesses 40 dias de suspensão do serviço, muitos usuários do antigo Twitter no Brasil migraram para plataformas como Blue Sky e Threads. 21 milhões de usuários usavam o X no Brasil. E com essa ficamos por aqui. Veja mais sobre Elon Musk e o Supremo Brasileiro na nossa cobertura em bbcbrasil.com, no YouTube, nas redes sociais e no nosso canal de WhatsApp. Obrigada e até a próxima!